A partir de agora, você está com o pé firme? Então, prepara o seu coração para curtir o ritmo mais gostoso do Brasil. E com vocês, Luciano Forró Bom Demais! Tá com voz de sonho, foi mal se te acordei, te liga e volte a dormir, depois me liga aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno, qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um modo lunar, oh que chato. E se eu tivesse agora felejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, uma estrela em Dubai. Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir, sua voz de sonho, domingo de manhã. Domingo de manhã. Luciano Forró Bom Demais! Domingo de manhã. Dá um voz de sonho, foi mal se te acordei, te liga e volte a dormir, depois me liga aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno, qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um modo lunar, oh que chato. E se eu tivesse agora felejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, uma estrela em Dubai. Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir, sua voz de sonho, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir, sua voz de sonho, domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Luciano Forró Bom Demais! Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil A jantada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Não te famosa ser tanque que o DJ tocou Pra melhorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil e se me perguntar Eu não sei tudo isso é que eu também passei Por esses mal bocados sofri, chorei, marcado E não te esqueci, não, 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 não também passei E te liguei bebendo fora de hora Que você tá fazendo agora Ligando o ar, cobra, chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Não te famosa ser tanque que o DJ tocou Pra melhorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil e se me perguntar Eu não sei tudo isso é que eu também passei Por esses mal bocados sofri, chorei, marcado E não te esqueci, não, 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 não também passei E te liguei bebendo fora de hora E te liguei bebendo fora de hora Que você tá fazendo agora Ligando o ar, cobra, chorando, querendo me amar E que eu também passei Por esses mal bocados sofri, chorei, marcado E não te esqueci, não, 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 não também passei E te liguei bebendo fora de hora Que você tá fazendo agora Ligando o ar, cobra, chorando, querendo me amar Luciano, vou lá, onde mais? Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligue, vem, me atende mais Chame só, caixa, posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não perdoa não Alô, alô, diz um alô coração Luciano, falou bom demais Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligue, vem, me atende mais Chame só, caixa, caixa, posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não perdoa não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Agora que meu coração se acostumou A viver sem você aqui Você vem Chega sem bater na porta Querendo meu amor de volta Pra quê? Agora o meu coração está perdido Ele está em suas mãos E você Sabe disso Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Luciano Forró Um e mais Agora que meu coração se acostumou A viver sem você aqui Você vem Chega sem bater na porta Querendo meu amor de volta Pra quê? Agora o meu coração está perdido Ele está em suas mãos E você E você Sabe disso Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Eu vou deixar rolar Pra que se lamentar Por esse amor Bandido Fala que me ama Fala que me adora Que é amor Os dez paramentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez paramentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a vaqueira O seu olhar bem dentro do olho dela E com o jeitinho e tire para dançar Acima sim pra ela chegar Segundo palco pra derrubar avião Suavemente já pegando a tua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as doces pra ela sentir ciúmes O quarto leva em cara um escurinho Ser o lobo mau e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser nem safadinho Pra isso não há gosto desse momento Ela não vai te esquecer num só momento Repite a doce e sente que ela gostou Na hora dela e chame de meu amor Sente no toque e ela embala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento e dispara a jurar De ser fiel até a morte me levar No monoposto diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixa ele esperar Os três planamentos do amor Fora conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os três planamentos do amor Fora conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Leve esse show para a sua cidade Prefixo 22-999-01-8161 Luciano Forró Bom Demais Primeiro se começa com a vaquera O seu olhar tem dentro do olho dela Fica onde ele tira e para dançar Acima sim pra ela, chega ou chega Segundo papo pra derrubar avião Suavemente já pegando a tua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as mães pra ela, sentir ciúmes No quarto é brincar no escurinho Seu novo mal e ela um chapéuzinho O que tu tem de ser um safadinho Pras da questão agora, sem esse mandamento Ela não vai te esquecer, um só momento Repite a doce, espente que ela gostou Na hora dela e chame de meu amor Sentir o toque e ela empala de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento, diz para jurar De sempre eu até a morte me levar No nono avanço diz que vai gostar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Eu deixo as duas esperar Os décimo Os trêsructive comportamentos No amor Fora como está uma mulher Tem que ter garim Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os três enthusiasts No amor Fora como está uma mulher Tem que ter garim Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Vamos sentir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensas Vê se depois seja feliz primeiro E vem o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Me vejo em um sol desflorecido Pensava até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu já me amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fica do meu lado O Oceano forró com mais Me dê a mão Vamos fazer de conta Que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada De sofrer Com a dor se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite É outra noite Mas outra quem sabe E pode ser que a vida Faça uma surpresa Que esse amor Talvez nunca se acabe E não sei mais o desconecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu já me amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje não tá pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não ter lido o celular Pra não dar a cara Sei que vão saber Que eu estou na barra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Oceano Oceano Socorro Bom demais Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não ter lido o celular Pra não dar a cara Sei que vão saber Sei que vão saber Que eu estou na barra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou O oceano forró é bom demais Não tem Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não tem Todo esse veneno Todo esse veneno Que fura e espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Sei que o espanho do rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixar te diz Fala Tudo por favor E mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo O vagabundo pobre coitado Já não estava até matado Nosso amor E mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E querer ver crucificado Ainda Não tem mais nada O que teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu O oceano forró é bom demais O oceano forró é bom demais O oceano forró é bom demais Por que Eu sei que o espanho do rancor Tinha um homem que te amava e te queria e tu deixaste diz Fala tudo por favor Irmão te fiz eu pra me tratar assim como um farrabo O vagabundo pobre coitado Já não restava ter matado o nosso amor Irmão te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não restava do que teu adeus deixou Irmão te fiz eu pra me tratar assim como um farrabo O vagabundo pobre coitado Já não restava ter matado o nosso amor Irmão te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não restava do que teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diria que mal te fiz eu Te peço por Deus Diria que mal te fiz eu Aqui sentado nessa mesa só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês foi a primeira vez E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio e coração vazio Estou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes que embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar Leve esse show para a sua cidade Prefixo 22-999-01-8161 Luciano Forró, bom demais! De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio e coração vazio Estou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes que embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio e coração vazio Estou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes que embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Querer como eu te quero é um pecado Olha como eu te olhei proibido Olha como eu te olhei proibido Te veino de ter o castigo Não sei o que fazer Pra você ir proibido Eu posso ser seu anjo Eu posso ser seu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olha como eu te olhei proibido Te veino de ter o castigo Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Canta para acolmar seus medos Se tem amor não falta nada O oceano forró tão demais Desde o primeiro dia em que a gente se viu Impressionante a química que nos uniu E o tempo foi do não tão intenso nosso amor Farões iluminavam o meu coração Feito pra isso é que virou uma explosão E o tempo foi do não tão intenso a nossa paixão Em magia o teu sorriso encantado Com você tudo é tão bom Não tenho medo de dizer que é amor Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Marca seus defeitos Imagina os beijos Já tomou conta de mim Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Oceano forró bom demais Imagina o teu sorriso encantado Com você tudo é tão bom Com você tudo é tão bom Com você tudo é tão bom Não tenho medo de dizer que é amor Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Marca seus defeitos Imagina os beijos Já tomou conta de mim Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Marca seus defeitos Imagina os beijos Já tomou conta de mim Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Você não voa bom demais Você não voa bom demais Não faz assim com o meu coração Ele te ama Amor assim não dá Não dá Não dá Não faz assim com o meu coração Ele te deseja Amor assim não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Já perdi a conta de quanto chorei O meu coração reclama Amor assim não dá Não dá Não dá Não dá Tô com saudade Tô com vontade de te ver O meu coração te chama O meu coração te chama O meu coração te chama Eu só quero o seu amor Ai eu vou fazer de conta Que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Ai eu vou fazer de conta Que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Até o amanhecer Já perdi a conta de quanto chorei O meu coração reclama Te ama Amor assim não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tô com saudade Tô com vontade De te ver O meu coração te chama Eu só quero o seu amor Ai eu vou fazer de conta Que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Ai eu vou fazer de conta Que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Ai eu vou fazer de conta Que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Aí eu vou fazer de conta que estou te amando E você me desejando Até o amanhecer Até o amanhecer Cada sorriso na foto Lembranças do meu coração Sentados no safado a sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Corra fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vaso imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Leve esse show para a sua cidade Prefixo 22 999-01-8161 Luciano Forró Bom demais Cada sorriso na foto Lembranças do meu coração Sentado no safado a sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vaso imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vaso imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E dá a vida por você A solidão doeu 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 Não tive mais como me esconder Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Você nem imagina quem é Eu sou eu Sou eu Eu sou eu E dá a vida por você A solidão doeu 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 Não tive mais como me esconder Não tive mais como me esconder Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Faz o que você quiser Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Luciano Forró Onde mais? Sofri Chorei Só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você Me deu vontade de morrer Será que eu errei? Quando eu me apaixonei Pior castigo eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado, pisado, humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora Que eu até perdi a linha Não vou jogar fora A minha vida inteira Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do três Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito O Oceano Falou Com o que mais? Sofri Chorei Só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você Me deu vontade Me deu vontade de morrer Será que eu errei Quando eu me apaixonei Pior castigo Eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado, pisado, humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu vontade de morrer Você me deu fora Que eu até perdi a vida Não vou jogar fora Minha vida inteira Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do três Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do três Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do três Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidido te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Ah, eu já não sei o que fazer Tudo bem rapado, com um salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Ei, agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 olé, polé, 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 polé. Leve esse show para a sua cidade Prefixo 22-999-01-8161 Luciano Forró Bom Demais Ah, eu já não sei o que fazer Tudo bem rapado, com um salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 olé, polé, 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 pol Rá, 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 ô lebo-lebo É tão gostoso como rá, 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 ô lebo-lebo O meu rá, 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 ô lebo-lebo É tão gostoso como rá, 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 ô lebo-lebo